Que bom você chegou, eu vou pra Salvador, coração do Brasil, do Brasil, vem, você vai conhecer a cidade de luz e prazer, correndo atrás do rio, pra caminho, e vai conhecer o Paraná, é só um povo a mais veneno, eu tenho tempo no seu coração, nem amo meu Deus, não gosto muito Via carnaval, via, via colinha, via, via the world of ganaval, via Maria A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL